A presidenta Dilma Rousseff esteve em Pernambuco, onde entregou 480 moradias que completam o residencial Via Mangue, o empreendimento do PAC, o programa de aceleração do crescimento no bairro do Pina, zona sul de Recife. Veja como foi. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Pernambuco. Senhoras e senhores, neste momento tem início a cerimônia de entrega de 480 unidades habitacionais do conjunto Via Mangue, residenciais 1 e 2. Dando início a esta cerimônia, ouviremos a palavra do prefeito do Recife, João da Costa. Bom dia. Bom dia. Queria aqui saudar a presidenta da República, Dilma Rousseff. Queria cumprimentar o governador do estado de Pernambuco, o senhor Eduardo Campos. Saudar a primeira-dama do estado de Pernambuco, a primeira-dama do estado de Pernambuco, Renata Campos. Saudar a nossa companheira, primeira-dama do Recife, Marília Bezerra. Saudar aqui o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Saudar o ministro da integração nacional, nosso companheiro Fernando Bezerra Coelho. Saudar a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Saudar a ministra da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas. O nosso companheiro e amigo senador da República, Humberto Costa. Saudar o vice-prefeito da cidade do Recife, Milton Coelho. Em nome do presidente da MUP, Antônio João Dourado. Saudar a todos os companheiros prefeitos aqui presentes. Em nome do secretário das cidades do estado de Pernambuco, Danilo Cabral. Saudar a todos os secretários estaduais. Em nome da presidenta da URB, Débora Mendes, saudar todos os companheiros e equipe do nosso governo. Saudar aqui o presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda. E em nome do deputado federal, Pedro Eugênio, saudar todos os deputados federais aqui presentes. Pastor Eurico, Fernando Ferro e Inocêncio Oliveira. E em nome das moradoras contempladas com os apartamentos 01 Márcia Maria. Da moradora que vai receber a chave do apartamento Maria Luísa da Silva. E da liderança de todos aqueles que vão estar hoje recebendo a chave das suas novas casas. Mário Luciano da Silva. Saudar as 480 famílias que irão, a partir de hoje, receber as habitações, frutos da parceria da Prefeitura da cidade do Recife com o governo federal, através da nossa presidenta Dilma Rousseff. Presidenta Dilma, nós estamos entregando hoje 480 novas habitações. Habitações que, somada às 310 já entregues à época pelo presidente Lula no final de 2010 e às 160 entregues em outubro do ano passado, irão totalizar 992 habitações. mil famílias das comunidades de Xuxa, Pantanal, Deus nos acuda, combinado e parte de Jardim Beira Rio. E, presidenta, quando nós entregamos os apartamentos em outubro passado, eu falando com uma das moradoras, dona Maria, eu perguntei se no barraco dela, onde ela morava, se ela tinha um banheiro para tomar banho. E ela respondeu que não, que lá não havia banheiro para tomar banho. Perguntei se havia uma pia para lavar pratos. Também não havia, nem há pias para lavar pratos. Perguntei se tinha água para se tomar um banho. Também não tinha água para se tomar um banho. Perguntei se tinha um lugar para a família poder fazer as suas necessidades básicas. Também não há, presidenta Dilma. Nós estamos trazendo para a dignidade, para a cidadania, mil famílias dessas comunidades de bairro de boa viagem, que convive há décadas com uma situação que envergonha qualquer ser humano, trazendo para a cidadania e para a esperança milhares de famílias que, com o seu programa, Minha Casa Minha Vida, com o programa do PAC, que eu pude testemunhar com o governador Eduardo Campos, o nascimento do PAC através da determinação do presidente Lula e da sua convicção de que os investimentos públicos no Brasil poderiam ajudar o Brasil a crescer, gerar trabalho, gerar renda, mas, principalmente, retirar da miséria e da pobreza milhões de brasileiros que, nos nossos governos, passaram a ser vistos como atores importantes da cidadania e da construção da nação brasileira. O que nós vimos hoje, presidente, com Márcia, que nos visitou no apartamento em que ela vai entrar, que, com lágrimas, falou do seu orgulho de agora poder morar com dignidade, de poder trazer para morar com ela uma filha que não tinha condições de morar na morada e na palafita em que ela estava vivendo. Eu encontrei, presidenta, há um mês atrás, um morador que hoje trabalha nas obras desse shopping que está sendo feito aqui do lado. E ele me procurou e disse, prefeito, olha aqui a foto do barraco onde eu morava, na palafita de que eu saía um mês atrás. Agora eu moro com dignidade. Meus filhos agora têm orgulho de dizer aonde mora. E esse ex-palafita agora está trabalhando, tendo renda, tendo trabalho, com uma obra financiada pelo BNDES, a partir da sua determinação de financiar os investimentos no Brasil. A gente está hoje aqui entregando 480 apartamentos, mas que simbolizam mais do que 480 apartamentos. Simbolizam uma parceria do governo municipal, do governo do Recife, do governo do Estado, do governo federal, que produz hoje mudanças significativas para milhões de brasileiros e que se refletem na mudança de vida do povo da cidade do Recife. Porque não é só a parceria em habitação. Presidenta, a gente está fazendo parceria na educação para construir 40 centros de educação infantil, porque o nosso projeto é fazer 120 para universalizar o acesso à educação infantil no Recife. Garantir horário integral para as crianças de 0 a 4 anos, de 7 da manhã às 7 da noite. Estamos com 23 em construção. Queremos ter, até o final de 2012, entregue 20, deixar 20 em construção. E é nessa parceria, com a ajuda do PAC-2, que a gente já está fazendo parceria na educação. É parceria também na saúde. Nós estamos dobrando o número de academias da saúde numa parceria com o governador Eduardo Campos, agora com o governo federal, porque todas as nossas academias, presidente, vão ser academias da saúde, junto ao Ministério da Saúde. São parcerias para a gente evitar a tragédia nos morros da cidade do Recife. O Recife tem uma história de defesa civil e de cuidar de quem mora nos morros da nossa cidade. São 500 mil pessoas que moram nos morros da cidade do Recife. A prefeitura da cidade do Recife investe a cada ano, presidente, 60 milhões de reais para evitar acidentes nas 500 mil pessoas que moram nos morros da cidade do Recife. E eu sempre dizia, e conversava com o deputado federal, Pedro Eugênio, a gente não pode só receber dinheiro quando tem tragédia, quando morrem as pessoas. A gente tem que receber o dinheiro para evitar as mortes, para evitar que as pessoas morram soterradas debaixo de barreiras. Presidenta, nós já licitamos 23 milhões de reais através da ação do PAC-2, através dessa parceria. E é essa parceria que tem gerado investimentos públicos, que tem gerado dinheiro para se fazer obras, como essa do shopping, que está gerando 3.500 empregos na cidade do Recife. E sabe o que é que acontece? Quando junta a vontade de um prefeito, quando junta-se a vontade de um governador, quando junta-se a vontade de uma presidenta como Dilma. é emprego, é trabalho. E sabe o que é que significa, presidente? O Recife teve, em 2011, o menor índice de desemprego da sua história. Recife era a capital nacional do desemprego. Era aqui que todos os indicadores do IBGE mediam o maior índice de desemprego. É através da ação efetiva do governador Eduardo Campos, da parceria que foi feita com o presidente Lula, que continua com a presidente Dilma, que Pernambuco se transforma. Transforma e transforma Recife, porque Recife avança junto com Pernambuco. Recife avança junto com o Brasil, gerando emprego, gerando renda. Mas o resultado dessa política, presidenta, é o que a gente viu hoje com Márcia. São toda vez que a gente possibilita a mudança na vida das pessoas, elas agradecem, chorando, mas tem uma grande diferença, presidenta Dilma. Essas pessoas que a gente vê hoje chorando de alegria, presidenta, passaram a sua vida inteira chorando de desespero, porque não tinha ação do Estado, não tinha política pública para gerar emprego, para gerar trabalho, não tinha política pública para fazer habitação para quem precisasse, não tinha política pública para mudar esse país. e a foi preciso chegar um operário, chegar um trabalhador como o presidente Lula, para a gente começar a mudar o Brasil, para a gente começar a mudar o que a gente está fazendo aqui. Eu, presidenta, estou muito alegre no dia de hoje, porque na sua campanha, em 2010, eu não pude estar presente nos atos da sua campanha, porque eu tive que fazer um transplante. Uma doença grave, uma insuficiência renal grave, e naqueles momentos, no primeiro e no segundo turno, eu não pude dar o meu testemunho para que a senhora continuasse a grande obra do presidente Lula. Mas hoje eu estou alegre, porque aqui eu estou com saúde, recuperado, para continuar uma militância de 30 anos, defendendo um projeto de transformação. E posso, agora, recebê-la como presidenta, não apenas para dizer que as coisas iriam continuar, mas para testemunhar as mudanças que estamos fazendo juntos. Queria agradecer a nossa presidenta Dilma pela sua presença, porque ela vai, eu acho que posso me antecipar, não é, presidenta, para falar do Pacto da Mobilidade Urbana, porque a presidenta vai anunciar cerca de 2 bilhões de reais de obras para o Pacto da Mobilidade Urbana, aqui para a cidade do Recife, que foi um projeto construído em parceria com o governador Eduardo Campos. Nós apresentamos a presidenta Dilma e ela vai aqui anunciar que vai destinar esses recursos para a gente concluir a segunda perimetral do Recife, concluir a terceira perimetral, fazer a radial sul, o governador fazer a navegabilidade do Rio Capibaribe, fazer a quarta perimetral e concluir o leste-oeste, o norte-sul, mudando de vez a mobilidade urbana na cidade do Recife. São essas parcerias da presidenta Dilma, do governador Eduardo Campos, do prefeito João da Costa, que representam um conjunto de forças políticas, que representam um conjunto de movimentos sociais e que representam a vontade do povo do Recife de colocar nas suas mãos um projeto que está mudando a vida das pessoas. Presidenta Dilma, se a gente tivesse apenas o testemunho de Márcia, hoje pela manhã, a gente já poderia ir para casa satisfeito com aquilo que a gente fez, mas a gente não passou 50, 30, 40, 20 anos lutando para mudar o país, para ficar satisfeitos apenas com essas mudanças. Nós queremos fazer muito mais. E é esse espírito de união, de articulação e de saber que essas parcerias fazem avançar o Recife, fazem avançar Pernambuco, fazem avançar o Brasil e que produzem mudanças reais na vida do povo que nos dão energia para superar obstáculos, vencer desafios, construir esperança, realizar mudança e acreditar que amanhã será muito melhor do que está sendo hoje. E por agir assim, que a gente continua a mudar o Recife, mudar Pernambuco e a mudar o Brasil. Muito obrigado à presidenta Dilma. Obrigado, governador Eduardo Campos, pelas parcerias que fazem mudar a vida do nosso povo. Grande abraço. Bom dia. Ouviremos a seguir a senhora Márcia Maria dos Santos, moradora do apartamento 1, Bloco Edo Residencial 2, que fará uso da palavra em nome dos moradores e moradoras do Conjunto Habitacional Via Mangue 1 e 2. Olá, gente. Bom dia para todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos que estão presentes. A nossa presidente, Dilma Rousseff, seja bem-vinda ao Nordeste, a Recife, ao governador Eduardo Campos. É um orgulho para mim muito grande estar aqui nessa noite podendo agradecer por essa vitória que Deus nos tem nos concedido através dessas pessoas que sabem trabalhar. nesta manhã, com muita felicidade, que eu digo para vocês, é muito importante essa conquista para todos nós. Se você tem um sonho, continue sonhando, porque um dia ele irá se tornar realidade. Presidente Dilma, Eduardo Campos, senhores senadores, Humberto Costa, todos que estão presentes, é motivo de grande alegria para mim, como eu creio que é para vocês também. E está começando agora. Nós vamos ser muito felizes nesse lugar. E muitas coisas ainda estão por acontecer. Como vocês já ouviram, meu nome é Márcia Maria, eu estou representando a comunidade, Deus nos acuda, Pantanal, e é contente demais. O combinado do Pina, a comunidade de Paraíso, tem muita gente hoje aqui presente que chorou comigo naquela comunidade. Será que esse dia vai chegar? Chegou. É hoje que nós estamos aqui para realizar o nosso sonho, o sonho de uma moradia digna que é o direito de todo cidadão. Um dia, um dia eu disse para mim, uma camponesa que veio de uma cidade do interior, ainda criança, aos 12 anos de idade, vim para a cidade do Recife para trabalhar como empregada doméstica. E eu disse, Senhor, um dia eu terei a minha casa própria. Porque a pior miséria da vida do homem é não ter um teto, uma casa digna para criar seus filhos. e hoje eu posso dizer com orgulho que eu tenho, nós podemos dizer que nós temos uma casa digna para criar os nossos filhos. Graças a Deus, presidente Lula, presidenta Dilma, Eduardo Campos, João da Costa, todos que estão presentes aqui contribuíram para isso. Uma prefeitura não se faz apenas com o prefeito, um Estado não se faz apenas com o governador, os deputados, senadores, governador, prefeito, vereadores, todos estão envolvidos na mudança da cidade para que nós, pequenos, teremos uma vida melhor. Estamos celebrando isso aqui hoje. Eu estou muito feliz, não tenho palavras para dizer o quanto significa para mim. É bom demais ver vocês aí me ouvindo falar, é o que jamais imaginei que eu estaria aqui. eu pensava assim, vai chegar não aqui. É bom demais. Quero agradecer a Deus, primeiramente, segundo a essas pessoas que têm trabalhado, têm trabalhado muito e vão continuar trabalhando para que nós possamos ter uma vida digna, uma vida melhor do que a que nós temos tido. obrigada, obrigada, minha gente, obrigada, meu prefeito, João da Costa, Eduardo Campos, presidente Dilma. Quero agradecer também a equipe da UB que esteve com a gente o tempo todo, Felipe Cury que tem nos ajudado na nossa comunidade, nos tranquilizado e nos dito, espere que vai chegar o dia. E chegou, chegou é hoje. Obrigada. 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 Neste momento será assinado o convênio entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura do Recife para instalação do posto de atendimento ao microcrédito PAN. Este convênio é o primeiro a ser celebrado na região metropolitana do Recife para oferta do microcrédito produtivo orientado crescer. Assinam o referido convênio pela Caixa Econômica Federal o seu presidente Jorge Hereda. Bom, a intenção desse convênio que está sendo assinado entre a Prefeitura de Recife e a Caixa é estimular o desenvolvimento socioeconômico dos moradores dos três residenciais da Via Mangue por meio de financiamentos individuais de microcrédito que vão de R$ 300 a R$ 15 mil com prazo de até 24 meses e juros de 0,64% ao mês. Fará uso da palavra agora o senhor Agnaldo Ribeiro ministro de Estado das Cidades. Excelentíssima. senhora Dilma Rousseff presidente da República excelentíssimo senhor governador Eduardo Campos excelentíssima senhora Renata Campos primeira dama do Estado senhora ministra Miriam Belchior ministra do Planejamento senhora ministra Helena Chagas chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República meu caro amigo ministro Fernando Bezerra ministro da Integração Nacional pernambucano senador Humberto Costa deputados federais Fernando Ferro Inocêncio Oliveira deputado Pedro Eugênio deputado pastor Eurico excelentíssimo senhor prefeito da cidade do Recife João da Costa senhora Marília Bezerra primeira dama do município senhor Maurício Muniz secretário do programa de aceleração do crescimento do PAC senhor Danilo Cabral secretário estadual das cidades em nome de quem cumprimento os demais secretários e a equipe do governo presente o vereador Jurandir Liberal presidente da Câmara dos vereadores do Recife em nome de quem também cumprimento os vereadores presidente da Caixa Econômica Jorge Hereda senhor senhor Amir Schwartz secretário municipal extraordinário da Copa do Mundo senhora Débora Mendes presidente da empresa de urbanização de Recife senhor Paulo Neres superintendente da Caixa Econômica Federal em Pernambuco prefeito Antônio João Dourado presidente da Associação Municipalista de Pernambuco em nome de quem cumprimento os demais prefeitos aqui presentes cumprimentar a senhora Márcia Maria dos Santos beneficiária da unidade habitacional onde tivemos um momento a poucos instantes emocionante a todos nós e em nome de quem nós cumprimentamos todos os beneficiários deste programa meus amigos minhas amigas eu sou de um tempo minha gente e sou de uma geração que cresceu presidente Dilma governador Eduardo Campos ouvindo que o sonho de todo brasileiro era ter a sua casa própria eu sou dessa geração em que por muitos e muitos anos nós vivíamos esse instante que ali se imaginava que as pessoas no seu dia a dia pensavam um dia atingir esse momento de realizar o seu tão sonhado momento quero de receber o seu cantinho de viver aquele instante de realizar o sonho da sua família e graças a Deus nós temos nós temos a oportunidade de participar de um novo instante nessa mesma geração de viver e de participar e eu estou fazendo de propósito para dar tempo desse instante que também é um instante muito nosso eu como sou paraibano conheço bem o carnaval de Pernambuco e a presidente está agradecendo aqui a máscara o presente a presidente está dizendo aqui gente que no próximo carnaval vai usar aqui a máscara então meus amigos eu gostaria de dizer que esse é um instante extremamente importante para a vida dos brasileiros e eu sei que para a vida de cada um de vocês essa entrega desse conjunto de 480 unidades perfazendo um total de 48 milhões de reais em parceria com o governo do estado com a prefeitura que tem sido a marca do governo Dilma Rousseff de se construir resultados através das parcerias entendendo que você pode atuar de forma muito mais eficaz que você pode trabalhar de forma muito mais rápida e dar respostas mais rápidas quando se constroem parcerias por isso é que a presidente Dilma aqui em Pernambuco tem feito parceria com esse governador peroso governador Eduardo Campos que tem sem dúvida nenhuma feito um grande trabalho nesse governo e graças a Deus que eu sou vizinho dele nós na Paraíba estamos pegando como a gente chama uma rebaibazinha né do desenvolvimento aqui do estado de Pernambuco mas também a parceria estabelecida com a prefeitura com o prefeito João da Costa que tem se dedicado também a essa cidade que tem trabalhado para fazer um governo de resultados e esse eu acho o presidente Dilma governador Eduardo meu caro prefeito João da Costa que é o momento mais importante de um gestor de um governante é de poder viver o que nós estamos vivendo agora de sair do maior problema do gestor hoje em dia é de sair do papel de transformar aquilo que é papel em ação concreta e hoje aquilo que era papel é ação concreta nós estamos vendo aqui e é um instrumento de transformação da vida das pessoas por isso que nós estamos felizes nesse dia mas também felizes meus amigos minhas amigas de poder participar de um outro momento da minha geração que era um momento que eu também vivi que nós não tínhamos era um momento de tranquilidade onde a gente andava de carro na cidade não pegava engarrafamento né para se transportar de um lugar para outro era uma tranquilidade ninguém perdia tempo e hoje por conta do próprio desenvolvimento de um país que venceu a inflação de um país que vive uma nova realidade econômica de um novo patamar na vida das pessoas um país e isso começou com o nosso presidente Lula que transformou a vida de cada brasileiro esse pernambucano que foi lá para Brasília e conseguiu transformar a vida do povo fazendo de que nós hoje pudéssemos ter mais qualidade de vida para as pessoas fazendo com que nós pudéssemos ter dignidade pudéssemos ter salário que desse para comprar uma feira porque nós já vivemos nesse país é porque a gente agora está graças a Deus num tempo bom mas se lembra daquele tempo que a gente saía com o real e não dava para comprar um quilo de feijão não dava para comprar um quilo de arroz não dava para comprar nem carne que era sonho aqui eu não sei se chama como na Paraíba presidente a gente usava lá um pedacinho de carne e a mesma carne você usava a semana toda que era para dar o gosto na mistura então meus amigos esse é um novo momento e essa geração que eu peguei que não tinha trânsito que era tranquila hoje nós temos engarrafamento nós temos problemas da cidade que cresceu das cidades que cresceram aqui também temos um problema e a nossa presidente Dilma está trazendo hoje em parceria nessas parcerias estabelecidas está anunciando dois bilhões de reais para investimentos em mobilidade urbana para fazer com que o povo do Recife possa se movimentar bem com conforto com tranquilidade e a um preço razoável e por isso está sendo contemplado nessa parceria com o governo do estado o corredor da segunda perimetral o BRT na quarta perimetral pegando ali no binário do Cajueiro Seco e na continuação da quarta perimetral são elevados e túneis também corredores de transporte público fluvial no Capibaribe e com a prefeitura parcerias para o corredor exclusivo de ônibus na segunda perimetral no corredor da terceira perimetral e no corredor exclusivo de ônibus da radial sul por isso meus amigos é um momento em que nós ficamos felizes e tenha certeza presidente Dilma tenha certeza meu caro senador Humberto da Costa meus amigos deputados federais deputados estaduais que é muito bom a gente ter a convicção de que tudo aquilo que nós estamos fazendo está sendo bem utilizado que esses recursos estão chegando e que está transformando a vida do povo de Recife e que Deus continue abençoando a senhora presidenta Dilma dando sabedoria discernimento ao senhor governador Eduardo Campos ao senhor prefeito João da Costa para serem instrumentos dele de Deus para que sejam como instrumentos de transformação da vida das pessoas e sonhos que sejam muito mais realizados muito obrigado na sequência ouviremos a palavra do senhor Eduardo Campos governador de Pernambuco bom dia bom dia bom dia a todas e todos meus cumprimentos a nossa presidenta Dilma a toda sua equipe aqui presente meus cumprimentos a Renata ao prefeito João da Costa aos senhores ministros e ministras de estado na pessoa do ministro Fernando Bezerra da ministra Miriam Belchior do ministro Aguinaldo Ribeiro da ministra Helena Chagas senhores senadores e eu cumprimento em nome do nosso companheiro Humberto Costa senhores deputados federais estaduais vereadores do Recife meus amigos e minhas amigas da luta pela moradia aqui presente os diversos movimentos que aqui estão quero dizer da alegria de junto com vocês recebermos aqui a nossa presidenta Dilma e há pouco lembrava a presidenta que há nove anos atrás há nove anos atrás a senhora vinha ao Recife acompanhada do presidente Lula para aqui bem próximo fazer uma visita à Brasília Teimosa em palafitas que o presidente trouxe para serem visitadas por toda sua equipe aquele foi um ato que marcou o início do governo do presidente Lula de lá para cá já se vão nove anos e nesse tempo muita coisa mudou a presidenta e muita coisa ainda tem para ser mudada hoje a senhora nove anos depois entrega aqui no bode aqui no pina um conjunto de quase mil habitações que vão permitir a muitas famílias como a família de dona Márcia deixar de viver na situação que ainda vive milhares de pessoas em todo em toda a cidade do Recife na região metropolitana são pessoas que vivem nas palafitas em situação desumana nós temos ainda quase trezentas mil é o déficit habitacional que se acumulou ao longo dos anos no nosso estado mas devo dizer presidenta que nesses nove anos muita coisa mudou para melhor quando aqui a senhora esteve como ministra do presidente Lula há nove anos atrás Recife era campeã de desemprego no Brasil tinha uma taxa de desemprego da ordem de 15% era um campeonato que nos constrangia a todos hoje nove anos depois terminamos o ano de 2011 com o menor desemprego da história da nossa cidade e da nossa região metropolitana foram 500 mil empregos gerados com carteira assinada nos últimos cinco anos foi Recife a campeã de geração de trabalho entre todas as capitais brasileiras pesquisadas pelo IBGE quando aqui a senhora teve presidenta Recife era campeã de violência em todo esse país era estatística atrás de estatística envergonhando a nós pernambucanos campeões de violência contra a mulher contra adolescentes e jovens hoje anos depois já não somos pelo contrário fomos a região metropolitana do Brasil que mais reduziu os indicadores de violência nesse país hoje presidenta nove anos depois a senhora vê que ainda há muita demanda junto ao povo muitas mães de família que estão aqui que precisam de casa que ainda moram em palafitas que ainda lutam deixaram seus filhos em casa vieram ver a sua presidenta para dizer que querem mais casa mais minha casa minha vida e é esse povo é esse povo que embalou as nossas lutas é esse povo que elegeu a senhora a primeira mulher para governar o nosso país e nós e nós nos sentimos felizes em poder celebrar com dona Márcia e centenas de mães de família que recebem suas casas hoje mas queremos reforçar o nosso compromisso com aqueles que ainda estão e aquelas aqui no bode nas suas palafitas para isso eu e o prefeito João da Costa vamos nos próximos dias anunciar um conjunto e uma solução para o Aeroclube buscando buscando o compromisso de solucionar um passivo com centenas de famílias que ainda estão aguardando pelo Minha Casa Minha Vida quero dizer presidenta Dilma que nove anos depois que a senhora vem aqui a gente encontra um estado que se transforma um estado que melhorou na saúde há pouco falávamos sobre isso um estado que construiu 14 UPAs em parceria com o seu governo aqui dentro três novos hospitais de transformações que ocorreram também na área do saneamento porque éramos a capital do Brasil com menor nível de saneamento entre todas das dez maiores capitais tudo isso presidenta mostrando a desigualdade que marcava e ainda marca a cena do Recife essa bela cidade de uma história tão bonita de lutas libertárias mas uma cidade marcada pelo preconceito e pelo desequilíbrio social um desequilíbrio que agride a consciência de todos nós aqui na grande boa viagem enquanto os muitos moram em condições melhores do que na Suíça outros moram em condições piores do que na Índia do que nos lugares mais pobres e é exatamente embalado pelo compromisso que é seu compromisso que é do presidente Lula que é do prefeito João da Costa que são de todos que estão aqui que nós temos que continuar investindo no país para que o país continue a crescer a se desenvolver e é por isso que eu quero aqui em nome dos pernambucanos que gostariam de lhe dar uma palavra lhe cumprimentar pela corajosa administração que Vossa Excelência tem feito as decisões serenas e duras que a senhora tem tomado para que o Brasil para que o Brasil não seja contaminado pela grande crise que passa o capitalismo mundo afora a senhora teve o discernimento de conduzir durante 2011 o Brasil não deixar a inflação voltar continuar a crescer a economia fazer superávit para reduzir o juro real para animar o desenvolvimento econômico conte com a solidariedade pernambucana para tomar uma sorte de outras iniciativas importantes como por exemplo defender a indústria brasileira Pernambuco que sofreu nos idos de 70 o desmonte da sua indústria sucaleira o desmonte da sua indústria têxtil que viu o desmonte da sua indústria metal mecânica hoje se reindustrializa cresce por projetos estruturadores que o governo federal tem bancado em parceria com o nosso governo mas sabemos presidenta que não é permitido aos estados brincarem com incentivo à importação como estamos fazendo pela guerra fiscal tem a solidariedade do governo de Pernambuco para pôr fim a essa guerra fiscal insana na importação que derrete os empregos na indústria brasileira para que a gente possa ganhar o ano de 2012 conte com o estado também para a gente investir presidenta porque o investimento dos estados em educação em saúde em vias em urbanização fez esse estado gerar no ano passado mais de 20 mil empregos diretos na construção civil quando a média em 2006 era de 1.500 empregos por ano o Minha Casa Minha Vida não só gera casa mas gera um emprego para muitas mães e pais de família segurarem as suas despesas e a sua sobrevivência por isso é importante saber que o ano de 2012 está por ser ganho e a senhora aqui anuncia algo muito importante ao Recife a Jabuatão a Olinda a toda a região metropolitana que é o Parque Mobilidade 2 bilhões de reais que vão ser em parceria um a um entre o governo do estado e a prefeitura e o governo federal para que a gente faça o corredor de transporte público de ônibus exclusivo na BR-101 completar a perimetral 2 a segunda perimetral entre o Recife e Olinda no canal do Fragoso onde vivem muitas famílias em Olinda nas Palafitas uma obra pensada desde 1975 presidente vamos ter oportunidade presidente de ver a senhora anunciar aqui algo importantíssimo para o Rio Capibaribe que é a navegabilidade do Rio Capibaribe algo decantado pelos poetas como o Rio mas nunca cuidado por nós sempre o Rio recebendo os despejos e agressão do pensamento atrasado de um desenvolvimento que não incluía e nem respeitava a natureza quero em nome dos pernambucanos lhe dizer muito obrigado pelo PAC mobilidade e sobretudo pelo que a senhora ontem de ontem para hoje aumentou o nosso PAC em quase 20% mostrando a justeza do seu governo e também os pleitos priorizados junto com a ministra Miria usando critérios técnicos e o consenso entre as prefeituras envolvidas e o governo do estado por isso a nossa palavra de confiança na sua direção no Brasil contem com os pernambucanos contem com a nossa unidade para defender o seu governo para defender o seu itinerário de colocar essa nação para seguir crescendo gerando vida e oportunidade gerando justiça seja bem-vinda sempre presidenta obrigado por essa parceria e vamos fazer outras que garantam casa felicidade e cidadania para nossa gente por fim eu quero dar uma palavra eu quero dar uma palavra aos companheiros da Muribeca dos pés dos caixões de uma luta de anos e anos e anos falei há pouco a presidenta de todo o conjunto do problema hoje vocês vão ter às 15 horas uma reunião na Caixa Econômica Federal por determinação da presidenta fez ao presidente Jorge Hereda nosso governo e as prefeituras querem junto com o governo federal encarar esse problema que herdamos do passado para alegar um futuro de tranquilidade para milhares de famílias que vivem o desespero de morar num prédio muitas vezes condenado podendo a qualquer momento vir abaixo um grande abraço obrigado obrigado gente aqui a gente eu vou tudo em um mês des pneumava habitacionais. Convidamos a senhora Maria Luísa da Silva a receber as chaves das mãos do prefeito do Recife João da Costa e do governador do estado, Eduardo Campos. Obrigado. Obrigado. Convidamos a senhora Silene Félix do Nascimento a receber as chaves das mãos da presidenta da República Dilma Rousseff, acompanhada do ministro das cidades Agnaldo Ribeiro. Obrigado.